Vou pegar esse câmbio aqui também que veio nela, ele tá bonzinho Esse câmbio aqui era novo, olha como ele tá todo judiado Vou tirar a linha dele aqui, vou dar uma limpada nele, tirar o ferrugem e deixar ele zero Na restauração do câmbio, tá vendo que ele tá de molho aqui, eu usei esse produto aqui Roubei da minha mãe, passei aqui, deixa uns 20 minutos, meia hora, tanto mais tempo você deixar melhor, remove aquela parte que tava cheia de ferrugem, tá prata, cromada, muito bom esse produto, aí já lavei aqui, passei água, olha como é que ficou, tô secando aqui, olha esse aqui tá cheio de ferrugem, olha como é que tá, arrancou tudo, agora é só secar, montar ele, passar a graxa e marcha, aqui até os roldando, deu uma tensão tirei a graxa, vou montar aqui, vou mostrar pra vocês Aí eu montei aqui o câmbio, passei graxa aqui, fechei todos os parafusos, olha como é que ficou, isso é louco, tirou todo o ferrugem, agora é só esperar ela, a pintura e montar E eu digo, ah, ele quer perseguir? Então ele vai ver que tem um piloto Putz, acabou o Prime, ó, faltam uns pontos aqui ainda, vou ter que comprar outra lata ali, rapidão Aí foi ali rapidão comprar, ó, comprei esse automotivo mesmo, mano, Prime não quer demais, é bom ter guardado Agora bora continuar, terminei de aplicar o Prime aqui, ó, apliquei só nas partes que eu achava importante, aqui por dentro eu nem apliquei muito, ó, só empoeirei, mas aqui as partes mais importantes apliquei, agora eu vou lixar com a lixa 320, já secou o Prime, passou umas horas, ó, aí a 320 aqui, vou tá lixando aqui pra dar ancoragem pra tinta Eu vou aplicar depois o preto fosco, da Color Jim também, que é a melhor que eu acho E é isso, aí eu deixei aqui, ó, não mostrei pra vocês, mas já sabe como é que é, né? Agora eu vou lavar, deixar secar, olha o tanto de poeira que tem E depois aplicar o preto Aí terminei de pintar aqui, ó, de preto, vou deixar um dia secando Pra depois vir com a tinta especial por cima, deixar curar bem essa tinta aqui Aí eu esperei que eu tava falando, ó, verde camaleão Aqui, ó, da marca Mundial Prime, vou tá aplicando ali agora E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.